Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. é composto, fala de uma flor e Saron é uma região em Israel, é considerada, é chamada de planície do Saron, ela vai, ela vai do lado sul do Monte Carmelo até a cidade de Jovem ou entre os montes de Efraim até o Bar Mediterrâneo, 85 quilômetros de comprimento por 22 quilômetros de largura, é uma planície extensa, é um pedaço de terra grande, a Bíblia conta essa história para nós, esse pedaço de terra era chamada de antiga Canaã, depois passou a ser chamada de Palestina, depois a vitória pelos filisteus, mas a verdade é que durante muito tempo, essa terra era uma terra completamente improdutiva, o terreno era muito seco, não tinha fontes de águas, o terreno tinha muitas pedras e era frutífero, seco e era uma planície extensa, um pedaço de terra grande, porém não podia se plantar nada, não tinha nenhum tipo de colher, a Bíblia relata para nós que nesse lugar se encontrava animais, animais ferozes, mas além disso não era usado mais para nada, até que Deus entregue Israel na mão do povo dele, até que ele diz, eu preciso que vocês avancem, que vocês lutem contra aquela lista imensa de inimigos que está explicando para nós no livro de Jesus, na saída do povo do Egito, ele diz, eu tenho uma terra boa, uma terra forte, uma terra grande, fértil, que emana leite mero, então Deus deixa claro que a terra é uma terra produtiva, que é uma terra frutífera e ele, com muitas vezes as suas expressões e declarações quando ele narra Canaã, ele fala, terra de palmeiras, de oliveiras, de persegueiras, de pereiras, ele vai relatando a fartura de uma terra próspera, de uma terra frutífera, então eu preciso sem tempo, até antes do povo de Israel tomar posse desse pedaço de terra, essa terra é até a terra, olha o que eu vou te contar, não foi no ano passado, foi no ano retrasado pelo nosso livro de Israel, eu fiz um dos meus roteiros preferidos, que eu tenho o cargo de escrever os roteiros para Israel, mediante a toda experiência e conhecimento que eu já tenho nesses novos anos, então cada ano eu experimento entrar por um lado, para a gente ver um lado da terra de Israel diferente, então o ano passado nós focamos em Israel e o sul de Israel, mas no ano retrasado eu entrei pela Jordânia, fiz a Jordânia toda primeiro, antes de entrar em Israel, e entramos em Israel para o alto do nebo, exatamente a última vista de Moisés, Moisés sobe ao nebo, e ele enxerga a terra prometida, e a Bíblia diz que lá Deus recorre a Moisés, ele não entra na terra da promessa, mas ele vê com os pratos olhos, toda aquela terra, então nós fizemos essa, esse roteiro de primeiro a Jordânia, para depois entrar em Israel, porque nós íamos começar a entrar nas terras em Israel, e aí passa por todas as ruas, né, que é normal para quem já está acostumado aí, e eu pedi por favor, para o ônibus parar, e fiz o povo olhar para os adeptos, existia um muro, um muro de arame farfado, sobre uma parte de um monte, e aí do lado esquerdo do monte, a nação de Israel, do lado direito dessa grade de arame farfado, a Jordânia, e eu já me lembro que o muro de arame farfado, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o muro de arame farfado, a esquerda, a onde é a Santa Israel, a terra, a toda a cobertura do monte de grana, de florescer, do lado da jovem, o mesmo monte, cortado por um muro de, 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 uma grade de arame farfado, o lado direito do monte, todo careca, seco, sem vegetação nenhuma, aí ele se cargou, mas olha para cima, porque que o lado de Israel tem grama verdinho, é bonito, e o lado da Jordânia é, 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 descabelado, é, 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 seco, é sem, sem cor nenhuma, não tem nenhum tipo de plantação, porque Israel está debaixo da bênção de Deus, olha, olha isso, é, é carregar grana de vocês, é certeza absoluta, Deus cumpriu todas suas promessas, e por mais que o olhar se louca, ele faz questão para livre, sabe por que que o teu lado não tem, é, grama, o teu lado não é perdido, porque você decidiu desobedecer o lado esquerdo do mundo, lindo verde, como a Bíblia diz verdejante por causa da bênção de Deus levanta sua mão aos céus essa noite e diga eu quero, que eu amarecei em obediência ao Senhor, para que a minha vida seja testemunho dos seus milagres você queria aplaudir o Senhor Aleluia o Senhor o Senhor os meninos viram isso e para me perrelar até a seca em prol de até até que que E aí, quando o povo criou uma parte desse tema, que a gente conhece hoje como um planíssimo que a gente conhece hoje como um planíssimo, que a gente conhece hoje como um planíssimo. Da região, e ele continua, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deus se lhes a glória do Líbano, esplendor do Carmelo e de Taron. Olha aí a região. Então ele está dizendo, toda essa região vai mudar. Os olhos vão ver uma mudança radical. Isso aí é se profetizando. Vocês vão ver, do lugar de deserto, de ermo, um lugar sem água, um lugar que não tem preparo nenhum para plantio. Esse ermo vai se alegrar, porque a sua história toda será transformada. E essa terra vai contar uma história diferente. Essa terra agora vai trazer a aparência de alegria, de contentamento, de alegria. Terra seca, a visão, quando você vê o deserto, é de tristeza. Você fica procurando uma flor, um verdinho. E você não vê. Aquilo gera uma certa angústia. Porque tudo tem vida. É morto. E aí Deus começa a dizer, profetizar, através do profeta Isaías. Ó, essa visão vai mudar. Essa visão onde vocês olharem e viram a terra seca, vocês vão começar a glorificar a Deus. Onde não tinha água, vai ter água. Onde não tinha flor, vai ter flor. E o que é deserto feio, vai ficar perdido, colorido, cheio de flor. Porque eu sou Deus que transformo. Porque eu prometi te dar uma terra boa. Eu prometi te dar uma terra pro inferno. Eu disse que essa terra mandava leite e mel. E vocês verão, por testemunho a minha obra. Aleluia. E ele continua. Aí ele é opção de orelha. Versículo 3. Fortalecei as mãos trouxas e firmai os joelhos vacilantes. Ó, porque tem crente assim. Tem crente que tem a promessa. Tem crente que tem a palavra. Mas não consegue esperar um mês. No 29º dia já dá. Mas será que Deus falou mesmo? Aí o espelho vacilando. Mas será que é muita transformação? É uma mudança muito radical. Será que Deus falou mesmo? Aí começa a vacilar o joelho. Aí Isaías chama atenção, diz. Fortalecei as mãos trouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizem ao desalentado de coração. Ó, ó, o que tá pagando de bobo. Ah, eu tô bem desanimado. Eu não creio que Deus pode. Eu não creio que Deus faz. Ele falou. Mas sim, eu tô desanimado. Vira pra esse irmão que tá ao seu lado e me dica pra ele. Vou desalentado? Vou desalentado. De bem. Deus tá falando com você. Deus tá falando com você. E ele diz. Sente fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem. A republição de Deus. Ele vem e vos salvará. Entram, se abrirão os olhos certos. Olha aqui. A primeira parte do capítulo 35, ele fala de uma transformação geográfica. Ele fala de uma situação que vai mudar a geografia dos réus. E aí você começa a profetizar um outro tempo. Ele começa a falar de um tempo onde vem alguém muito especial. E ele dá continuidade, ó. Então, se abrirão os olhos dos céus e desimpedirão os ouvidos surdos. Os coxos saltarão como o cerro e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e os primeiros do ergo. A areia esgraziada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciagem de águas. Onde outrora vivia os chacais, os animais. Crescerá a erva com cana e jumbos. E ali haverá bom. Lê comigo. E ali haverá bom. Caminho que se chamará. Caminho santo. Caminho puleta maiúscula. Tá ou não tá? Caminho santo, caminho puleta maiúscula. Santo puleta maiúscula. Por que, pastor? Porque Isaías estava falando de uma mudança geográfica. Que ia acontecer nas terras de Israel. Nessa região das planícies de Salom. E ele traz a revelação da chegada do... Do Messias. E ele começa a falar de Jesus. E olha, ele vai passar. Ele vai ser chamado desse caminho. Desse caminho aplanado. Desse caminho poderoso. Belo. Transformador. Ele vai ser conhecido como esse caminho santo. E aí, o cego vai ler. O surdo vai ouvir. O cego vai dar. Vão passar as pernas poderosas. Porque ele será reconhecido como o santo de Israel. E aí, o cego vai ser o cego. A transformação gástrica da planície de Salom. A Jesus Cristo. A chegada de Jesus Cristo. O som é a vida do povo de Israel. E aí, o cego vai ser o cego. O cego vai passar lá por ele. Não sei a sua vida. Passa o povo. Quem quer que por ele caminhe não errar. Nem mesmo o povo. Ali, o animal da velha leão. O animal feroz não passará por ele. Nem se achar a neia. Mas o remido andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão. E virão a sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna. Cororará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza. Ele está dizendo. Eu estou profetizando que. Da mesma forma que Deus vai trazer. Toda transformação física e geográfica. Sobre a terra de Israel. Vai fazer isso com o povo. Toda a tristeza será encarga. É um tempo poderoso de transformação que já está vindo. E esse povo. Será um povo diferente. Esse povo será um povo alegre. Esse povo vai carregando o rosto com um sorriso diferente. Esse povo vai se apresentar de uma forma especial e diferente. Vira para esse lado da sua hora e diga para ele. Está falando de mim? Está falando de mim. Então dá um sorriso bem bonito aí. No nome de Jesus. Então vamos entender. Eu falei para você no início. Que a unção chamava rosa. A rosa de Sarão. Quando Deus opera nos sinais sobre a geografia. E o deserto floresce. A terra seca passa a ter mananciagem de ar. Aquela terra começa a crescer flores. Flores de muitas espécies. Mas uma predominância na cor. Se você olhar a planície de Sarão. Você vai ver a grande parte da planície coberta com uma flor avermelhada. Eles traduziram a palavra de Hebrega para rosa. Mas eu não tenho como dizer a você se é a mesma rosa que a gente tem aqui. Por que, pastor? Na planície de Sarão existem quatro espécies de flores vermelhas. Umas parecidas, mais parecidas com a nossa rosa. Outras mais com o lírio. Outras mais com o narciso. Então não tenho como dizer exatamente para você o que é. Eu posso afirmar para você. Era uma flor vermelha. Por que? Porque era a grande predominância da planície de Sarão. Era essa flor avermelhada. Então essa essência. Que nós vamos experimentar essa noite. Era a retirada das pétalas dessa flor. Um cheiro adocicado. E aí tem mesmo um cheiro muito próximo ao da rosa. Que a gente sente hoje. O perfume da rosa. E aí eles então faziam essa unção. Essa especialia poderosa. A rosa de Sarão para Israel passou a ser símbolo do amor de Deus. Por que, pastor? Porque nasceu no deserto. Porque era a flor mais bela que eles tinham em toda a região de Israel. Era a flor mais perfumada que eles tinham em toda a nação de Israel. Então, a rosa de Sarão passou a ser símbolo do amor de Deus. O manifestar por amor que Deus faz a minha vida e a sua vida. Então, toda vez que você chega a Israel. E aí eu já vou contar o segredo. Que quem já foi já sabe. Nós somos recebidos. Pelo guia que lá vai estar. Por rosas vermelhas. Por que? Porque para Israel, a rosa vermelha tem um símbolo muito grande. Representa o amor de Deus. Então, quando chegamos a Israel. Nós somos presenteados com as flores. E eles dizem para mim, para nós. Sejam bem-vindos a Israel. Experimentem o amor de Deus nessa terra. E é tão forte isso. Que o judeu tem o hábito do shabat, que é o sábado. E eu estou quase indo para o meu marido para ele aprender esse negócio. Que no sábado, quando o judeu não trabalha. Ele é obrigado a levar um presente para a esposa. Todos. E tem que se unirar para o meu perigo. E aí, nem que seja o popô. Ele tem que chegar de casa com o presente. E é claro que, inúmeras vezes, a gente vê os judeus andando pelos meios das ruas, das praças, com porquês imenso de rosas vermelhas. Porque ele chega em casa, ele entrega o buquê e diz para a esposa. Eu sou muito feliz de ter você na minha casa. E você continue experimentando o amor de Deus com a sua vida. Então, eu vou mandar os homens dessa igreja, passar um tempo em Israel para aprender esse negócio. Não soube da nada. É não? Então, a rosa vermelha, a rosa de Salom, tem um sinônimo muito forte, porque ela marcou uma época. Alcança aqui. Ela marcou um período de... ... ... A transformação é um milagre. Aqui está o meu perigo perto. Essas rosas que foram chamadas de rosa de Salom, porque estão... Então, se você vai notar, agora é a glória. Eu vou soletrar, para você não errar. H-A-V-A-T De tatu S-E-L-E-T Vamos lá de novo. H-A-V-A-T A outra palavra. H-A-V-A-T Um espacinho. S-A-R-O-N S-A-R-O-N H-A-V-A-T S-A-R-O-N Rosa de Salom Esse é o termo em hebraico. Dessa flor tão preciosa e especial. S-A-R-O-N Em hebraico é traduzido como planície. Terra aplanada. Terra sem montes. A ninhada. É por isso que aquele lugar foi chamado de S-A-R-O-N Porque eles observaram a extensão de 85 quilômetros. De comprimento 22 de largura. Tudo plano. Então, quando eles olharam... Eles são hebreus. Qual foi a palavra que eles falaram? S-A-R-O-N Planície. Terra plana. Terra lisa. Então, quando eles olharam, eles chamaram de S-A-R-O-N Planície. Vamos lá comigo agora no Isaías, capítulo 40. Vamos um pouquinho mais para frente. O mesmo profeta desse ano, Isaías. Ele dá outra dica. Capítulo 40. Verso 3. Verso 3. E toda carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Então, o profeta desse ano, Isaías, mais uma vez, associa Jesus Cristo a essa terra planada. A voz que clama do deserto, ela é quem? Quem era a voz que clama do deserto? João Batista. Então, ele está profetizando muitos anos depois. Você, você que clama do deserto, você vai anunciar aquele que será reconhecido como a terra planada. Os montes, os montes vão mudar de geografia, eles ficarão planos, isso tudo se transformará para a glória do Senhor, e isso será reconhecido. Ele deixa claro na marca de Isaías, que é revelar o Messias para Israel, que mais uma vez, ele compara as planícias, a terra de Saron, com a vida de Jesus Cristo. Amém? Agora, vamos lá e cantar. Cantares, capítulo 2. Você achou aí? Cânticos, o livro de Cantares, capítulo 2, verso 1. Eu sou, eu sou, a rosa de Saron, o linho dos lábios. Diga, eu sou, eu sou, a rosa de Saron, a rosa de Saron, o linho dos lábios. Então, é pra mim. Nós já aprendemos, durante a campanha, nós utilizamos muitas vezes o método de Cantares. E você já sabe, ele fala em duas linguagens. A primeira linguagem literal, de Salomão, para seu amigo. Um homem apaixonado pela sua marca. E na linguagem profética, na linguagem simbólica, no Antigo Testamento, traduzia-se um livro de Cantares ou de Cânticos, como Deus falando para Israel. Depois da vinda de Jesus, essa tradução muda. E eles começam a alcançar. O livro de Cantares não falava de Deus com Israel. Falava de Jesus com a igreja. É o noivo e a noiva. Se a atenção diga bem. Então, nós temos duas linguagens no livro de Cantares. E aí, nós abrimos o capítulo 2, que diz assim pra nós. Eu sou a rosa de Salom, o linho dos mares. Então, alguém, nessa narrativa, se apresenta dizendo. Eu sou a flor que representa o amor de Deus. Eu sou a rosa que nasceu no terreno que era desértico, que não florescia, que era pedregoso sem água. Eu sou resultado de uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Então, ele diz. Eu sou a rosa. Eu sou a rosa de Salom. E aí, eu quero abrir um parênteses pra dizer que essa narrativa não fala de Jesus Cristo. Por que, pastor? Eu, muitas vezes, de forma errônea, preguei que Jesus era a rosa de Salom. Mas, não é verdade. Porque, depois, a gente aprende a crescer da palavra do Senhor. E a gente aprende a ler a Bíblia com diligência. Olha o capítulo 12. Olha no final do capítulo 1, verso 16. Qual é a palavra que está escrito acima do 16? Esposa. Esposa. Palavra. Esposa. Esposa. Então, toda a narrativa abaixo do versículo 16, quem fala é a doiva. É a esposa. É a mulher. Na linguagem literal, é a chulamita. Na linguagem profética, é a doiva. Não é Jesus. Acompanhe comigo. Olha o que ela diz. Como é formoso, amado meu. Como é amável. O nosso leite é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedo. E os seus cremos de freste. Eu sou a rosa de Salom, o lírio dos mares. Aí, ele responde com o versículo 2. Alguém que está escrito acima do versículo 2? Aí, ele que vai falar. Então, diga que esse irmão que está ao seu lado, diga o rei. A rosa de Salom. A rosa de Salom. Não, é Jesus. Não, é Jesus. Diga, a rosa de Salom. A rosa de Salom. É a noite. É a noite. É a noite. É a noite. Diga, está escrito. Está escrito. Mas eu também lá com cara fé. Está escrito. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. E aí, ele responde. Qual o livro de 5? Já tem isso aí, dos erros. Fala aqui para mim que eu vou te cuidar. Ela descreve a casa deles. Ela descreve, a partir do versículo 16, ela fala, descreve um pouco do amado, do ambiente onde ela está. E aí, ela faz a relação com isso. Ela diz para o amado dela. Olha, eu me sinto tão pequeno, perto de toda a profundidade do amor de Deus para qualquer pessoa. Porque olha para mim hoje, nesse momento. Eu estou com você. Eu estou nesse ambiente. Ela descreve um ambiente com muita firmeza. Eu estou nesse ambiente glorioso. Ela está para onde? Para o palácio do Salomão. Então, ela diz. Eu estou muito feliz. Eu estou com você. Eu estou nesse ambiente bonito e poderoso. Eu me sinto pequena. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto escolhida, como testemunha de todo o amor infinito que Deus erramou sobre a minha vida. Ela estava dizendo para o amado. Eu me sinto muito grata a Deus. Por tudo que Deus está fazendo. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui vivendo essa experiência, esse momento. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quando nós olhamos a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor imensurável de Deus. E a gente diz, eu não mereço nada. Eu não sou nada. Eu sou tão pequeno. Mas Ele me amou. Ele foi a cruz por minha causa. Ele venceu a morte por amor de mim. Ele perdoa os meus pecados quando eu peço perdão e confesso com a minha boca. E eu me sinto tão pequena. Mas, ela diz, eu sou resultado desse amor poderoso. Eu sou resultado desse amor transformador que não custa de muitos. Ela se declara, eu sou a rosa do sarão. E ela continua, o lírio do sarão. Duas espécies diferentes de flores da região de planície do sarão. E aí, o rei, o salomão, o esposo, ou então, pra nós, na mensagem profética. Jesus falando, qual o lírio entre os espinhos, tal é, a minha querida, entre as donzelas. Ele diz, talvez você não alcance o valor que você tem. Mas eu consigo enxergar você no meio das outras. Você é o lírio. Elas são os espinhos. No meio de todas as donzelas, você é o lírio. As outras são os espinhos. O que ele estava dizendo? Você tem valor. As outras não valem nada. Você é importante. As outras não valem. Ele descreve a natureza dela. Ele descreve o cuidado dela. Dela ter separado. Dela ser bonzela. Até o casamento. Dela estar buscando o amor e o coração dele. Ele diz, pra mim, você é o lírio. Entre tantos espinhos, meu Deus. Você está conseguindo calcançar o ligamento? Então, eu vou entender esse negócio. Pastor, se Isaías 35, se Isaías 40, diz que o caminho é Jesus. Quem que é a Rosa de Saru? Nós. A Rosa de Saru é a noiva. A Rosa de Saru é a igreja de Jesus. A Rosa de Saru é você que é testemunho da transformação que Deus fez. Você é o resultado do amor infinito de Deus. Você era terra no seco. Árion pedregoso. Não tinha água. Não tinha como florescer. Jesus transforma. Deus transforma o caminho pra Jesus pra mudar a história da sua vida. E você começa a nascer num tono fértil, poderoso. Onde Deus permite que a sua beleza seja vista. O seu perfume seja sentido. Ele olha pra você e diz. Não é mais enganada. Não é mais envergonhada, humilhada. Amor é espelhinha. É Rosa de Saru. Aleluia. Os rabinos em Israel, os regros do Estado, eles costumam dizer que as rosas das planícies ou dos vales são representadas, significam os justos da terra. Porque tanto na polícia quanto nos vales, a rosa cresce, floresce, libera o seu perfume. Ela tem um tempo de vida longo. Ela faz diferença no ambiente em que ela vive. Eles chamam de rosa das montanhas os ímpios. Por que, pastora? Porque a rosa que nasce no alto da montanha, ela perde as suas pétalas muito rápido por causa da força do vento. E ela logo perde a sua beleza. O que que os rabinos, os regros, os sábios de Israel querem dizer com isso? Que a noiva, a noiva que Cristo vem buscar, que Yeshua vem buscar, que o Messias de Israel vem buscar, é aquela que se preserva até o fim. Aquela que guarda os seus atributos até o fim. Ela pode ser noiva, mas se ela tiver no lugar errado, o vento leva toda a propriedade dela e vai embora. Ela perde todo o fruto, todo o sentido que ela tem. Então, eles comparam justos as rosas dos vales e das polices e os ímpios, os que estão fora da palavra da verdade. As rosas do alto da montanha. Você está entendendo, diga bem. Então, eu quero te dar características dessa rosa, para você alcançar isso. Essa flor bonita tinha três grandes características. A primeira delas, a primeira delas, ela diz, ela tem a cor vermelha. A igreja, eu e você, temos a cor vermelha, porque reconhecemos a cobertura do sangue de Jesus. Entendemos que o sangue não somos nada. Precisamos do sangue. O tempo todo, todas as nossas vidas conhecemos. Vencemos o pecado, as injustiças. Lavarmos as nossas vestes. Permanecemos de pé. Ela é vermelha, porque ela traz louvor e glória ao sangue de Jesus. Ela não é gloriosa por ela mesma. Ela não se firma no seu próprio entendimento. Ela não é pautada no seu conhecimento, na sua sabedoria. Ela é vermelha, porque ela sabe que sem o sangue ela não vai no lugar nenhum. Sem o sacrifício da cruz ela não é nada. Ela precisa do Cristo que morreu e ressuscitou, para trazer vida a ela todos os dias. A sua característica da rosa de Salom é que ela é a rosa mais perfumada de todo Israel. E em frente ao parlamento de Israel, existe um museu. Eles chamam de Museu das Rosas. Mas não tem cara de museu. É um jardim aberto, onde você entra. E nesse jardim tem mais de mil espécies de rosas vermelhas de todo o mundo. Cada país mandou as suas espécies de rosa vermelha. E eles têm a paquia dos países e a espécie de rosas vermelhas. Um museu, um parque só de rosas vermelhas. Tamanha a importância. Tamanha o significado da rosa vermelha de Salom sobre a nação de Israel. E é lindo demais, né? Olhar cada rosa linda, vermelhada, com as suas flores. Só que dentre as mil espécies de rosas do mundo, a rosa de Salom é a mais perfumada. Ninguém, nenhuma das outras espécies de rosas, tem o perfume que a rosa de Salom tem. Pastora, o que significa isso? Significa que a noiva, a esposa, a igreja, eu e você, precisamos carregar dentro de nós o bom perfume de Cristo. Onde os visitantes, aqueles que estão viajando sobre as planícies, quando eles entram na planície de Salom, o perfume que vem sobre eles é no seu lugar onde eles estão. Eles sentem o cheiro da rosa de Salom de longe e são impactados por aquele perfume adocicado e poderoso. E eu quero dizer pra você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, é que não basta ser igreja, tem que ser igreja com um perfume de Cristo. Porque o perfume chega primeiro, antes que a sua boca falhe o perfume chega. Porque assim é o testemunho, assim é a vida transformada, assim é a vida restaurada pelo poderoso Deus. Nós, como noivo, como igreja, sendo representados pela rosa de Salom, precisamos ser anunciados pelos testemunhos, pela mudança. Todo viajante que passa pela planície de Salom, não fala a respeito de outros percalços. O primeiro comentário dele é, olha o perfume, olha o cheiro que essa região tem. Por que, pastora? Porque o cheiro tem que vir primeiro, vira pra esse lado do seu lado e diga bem, você é um bom perfume. Tem que chegar. Antes do que as tuas palavras. Significa que o rei Davi é a perigão do rei Davi pra ser atrasado deles. Todo o rebanho do rei Davi, ele levava pra salice de Salom. E aí, os seus rebanhos passavam tranquilos, porque era plano, era planeado. Então, as jovens podiam caminhar, tinham água pra beber, águas tranquilas. A planície, a rosa de Salom, ela tem características ao nascer. Ela pode nascer sozinha, direto da terra, uma haste, um botão de flor. Ou ela pode nascer em caixas. Você vê uma solitária aqui, e do lado, um caixe, um tronco, várias hastes e vários botões. Pastora, o que significa isso? Significa que a igreja é assim. Nós somos assim. Alguns de nós foram conquistados pelo amor de Deus sozinhos. Viemos às planícies, aplanhadas por Jesus Cristo, pelo poder da Palavra e do Evangelho, sozinhos. Você foi o primeiro da sua casa. Você foi o primeiro dentro de toda a sua parentela. Deus te chamou, te escolheu, e você foi plantado na planície de Salom, no caminho santo, pra dar testemunho pra glória de Deus. Outros não. Outros vieram em casa, em família, como é o caso. Nós entregamos a vida pra Jesus praticamente juntos. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. Então, fomos plantados como noiva nas planícies de Salom, juntos, em família. O importante não é se você está sozinho ou se você cresceu em cachos. O importante é que você continue manifestando as características de noiva. Que você continue manifestando os sentidos que agradam o coração de Deus. A terceira grande característica é da flor. A rosa de Salom é que ela tinha seis pétalas. E o número seis da Bíblia Sagrada fala pra nós a respeito do homem. A noiva, que é noiva, sabe que ela é constituída por homens, falhos, pecadores, que vão errar. Mas ela é que ela entende que dentro do contexto o Senhor faz dela vitoriosa, poderosa, forte de glória. Que o Senhor é que manifesta esse poder sobre ela. Vira pra esse mal que está ao seu lado e diga pra ele que não existe noiva perfeita filha nós somos feitas de homens de homens. eu quero perder os cinco minutinhos falam você dessa noite. Deus tem procurado a rosa de Salom. Deus tem procurado uma rosa que como rosa tem espinhos mas que não foram feitas para as outras rosas. que foram feitas para se preservar dos inimigos daqueles que destruiriam a sua vida. Nós não temos aprendido a nos posicionar como rosa de Satã. Temos desenvolvido espinhos maiores do que a exalação do nosso perfume. Nos agredimos, nos ferimos, cometimos por espaço. Enquanto a rosa de Salom que a Bíblia chama de igreja de noiva ela é vista pela sua beleza. Ela é reconhecida pela grandeza da sua beleza. Não é o que nós temos visto hoje. Quando as pessoas falam da igreja de Cristo elas falam do pecado que está na rua. Elas falam das coisas erradas que nós temos visto por aí. Dos maus testemunhos. São difíceis as pessoas que conseguem enxergar beleza noiva. Deus tem chamado a igreja para ser rosa de Salom. Para onde os viajantes, os gentios, aqueles que estão só de passagem pelo caminho santo que é Jesus Cristo não querem nada com a palavra. Vão passar por Ele. Mas vão olhar para a minha vida e para a sua vida e vão ver. Caramba! que coisa bonita! Caramba! Como é bela! Como o conjunto é bonito! Como faz bem olhar para ela! Nós temos muitos homens e mulheres que não entram por essas portas porque ao invés de mostrar a beleza da noiva nós mostramos a feitura do homem. A natureza feia, pecaminosa do homem. eles não querem enxergar isso. A noiva, a rosa de Salom foi feita para exalar o seu perfume aonde ela estiver. O vento bate nela e aquele perfume é levado para longe, para muito longe. Escuta, meu irmão, não é o que eu muito fazia. É o seu bom perfume que vai levar a glória até Jesus Cristo. é o seu primeiro posicionamento, a sua transformação no seu desejo de ser a rosa de Salom. Não é o que eu tenho a beleza mesmo se estão sozinhas ou em paz. Porque não importa se você veio sozinho ou se você veio com a sua família toda. Cumpra o seu papel de vida. E a pessoa não está falando de viver. Para de ser frouxo. Para de ser frouxo. se você veio e foi escolhido pelo Senhor e foi plantado sozinho e foi o primeiro da sua casa porque eu confio em você. Deus quer que você sozinho plantado na terra porque Jesus Cristo de Natal você vai manifestar uma beleza você vai manifestar o seu perfume e todo mundo vai ver com vermelha sobre você agradecendo o sangue poderoso de Jesus sobre a sua vida. Mas nós precisamos resetar esse papel de noite. É por isso que nessa noite você vai ser ungido com essa essência poderosa. Porque toda vez que nós nos ungimos com rosa de sarom nós estamos dizendo nós somos o testemunho do amor de Deus. Um testemunho de transformação de mudança gloriosa. Eu não sei que você é amigo mas para não estar aqui Deus mudou a minha vida radicalmente. Eu não sei qual é a história que você conta eu não sei para onde você veio mas se você parar um minutinho para ver quem você era antes de Jesus você também vai dizer eu sou o terceiro e fruto do amor de Deus sobre a minha vida que me tirou do pecado que me levou que me perdoou que me consertou que me trouxe para perto que me aconselhou e que me encheu do Espírito Santo para que eu não desista não é culpa minha. Eu sou fruto eu sou testemunho e eu recebo é por isso que nessa noite você vai ser ungido com a rosa de sarom porque Deus precisa resgatar em você o sentido de que você é a noiva você é a rosa que faz diferença em milhares e milhares mais diferentes porque o seu perfume é diferente porque aprendemos a fazer diferença no meio que vivemos onde trabalhamos não no nosso muito falar não nos nossos muitos gestos mas ó no perfume deixe o mundo enxergar você como a noiva deixe o mundo enxergar em você a rosa perfeita de sarom ela diz eu sou a rosa de sarom em milhares e milhares ele diz minha amada desde todas as outras você é a que é perfeita você ainda tem algum tipo de dúvida que foi o senhor que te escolheu que foi o senhor que foi buscar você pra te dar oportunidade de mudar a história da sua vida então se comporte como rosa de sarom e não como espinhos se comporte como aquele que vai que vai simbolizar o amor de Deus a uma vergonha faça diferença no meio da tua parentela onde você estiver você enche a rosa de sarom fico de pé em sua vida